Mas aí seu pai ali no primeiro momento ele quis realmente agir assim, mas depois ele... Depois ele abrandou, minha mãe falou, meu irmão mais velho também falou, deu uma prensa nele, disse Papai, você prefere meu irmão homossexual, direito, ou ele na cadeia, sendo bandido? Meu pai simplesmente baixou a cabeça, calou e aceitou a situação. E eu só tenho que agradecer aos meus pais, porque depois disso ele me tratou normalmente, sempre me aconselhando, sempre me dando conselho para que eu não me depravasse, que eu não caísse no mundo das drogas e para a glória e honra de Jesus, nunca experimentei e nem quero, de jeito nenhum. E agora mais do que? Não quer que eu não quero nele. E minha mãe, ela foi uma mulher muito religiosa, muito devota, vive eternamente com o rosário na mão, é tanto que hoje, até hoje eu ainda uso o meu, está aqui, não deixo o meu rosário. Por conta dela, que ela pedia muito, ela disse, meu filho, é uma arma que a gente tem contra o satanás, que realmente dizia. Ela é muito devota de patrocínio, se não perder a hora da graça nas terças-feiras, na igreja do socorro, e sempre ali conosco, ela nunca nos abandonou, em momento algum, se a gente fazia uma traquinagem, mas ela estava ali sempre aconselhando, pedindo, intercedendo a Deus por nós, e muitas vezes meu pai, na ignorância dele, ignorância entre aspas, porque ele era muito inteligente, porque o cara passou três vezes no concurso do IBGE. É o que eu ia dizer, eles trabalhavam de que, os dois? Meu pai, minha mãe era doméstica, mas meu pai já foi dono de cinema, né? Daqui de Juazeiro? Daqui de Juazeiro, do Cine Eldorado, ele é o irmão dele, do Cine Eldorado. Ah, do Cine Eldorado. Eles eram proprietários desse cinema, e ele também tinha casa de jogo, né? E ele vivia também de vender terreno, essas coisas, né? Isso, é. Mas graças a Deus, sempre nos deu uma boa educação, isso aí eu não posso me queixar de meus pais, de jeito nenhum. Aí ele passou três vezes no concurso do IBGE. E não quis. E não quis? Não quis. De jeito nenhum. E os filhos, os que quiseram se formar, se formaram. Eu, como queria estar na gandaia, não me formei, né? E ele dizia sempre, meu filho, aproveita enquanto eu estou aqui, porque depois você vai me procurar e não vai me achar. Ele dizia isso. Ele dizia. E hoje eu sinto, sabe? Essa ausência, não assim em termos de pai, tá entendendo? Mas de um futuro. Mas de um futuro. Sim, sim. Não que eu renegue a minha profissão de cabeleireiro, né? Mas era porque ele queria algo mais de mim. E infelizmente, por minha pura ignorância, eu não segui o futuro. E aí, como você vai me achar? Obrigado.